Vamos aqui falar um pouco, na última semana, você vai se lembrar certamente, destacamos aqui assuntos relativos ao sistema prisional e a necessidade, além de uma condição de melhor estrutura naquele local, também a oportunidade de trabalho. Pois bem, a partir de agora nós conversamos com o promotor de justiça, o André Luiz Duarte, nosso assunto com ele é o programa Estruturar para Humanizar, que pretende alimentar as possibilidades de ressocialização de reeducandos do sistema prisional, através do trabalho. Estamos em contato, a partir de agora, com o promotor de justiça e idealizador do programa, André Luiz Duarte. Olá, promotor, uma ótima tarde, obrigado por atender nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando e expondo os trabalhos, os projetos do Ministério Público para a comunidade em geral. Bom, promotor, explica para a gente então esta humanização que está sendo proposta no sistema prisional por meio da oferta de vagas de trabalho. Me parece que são 120 vagas de trabalho neste instante, para que tenhamos ali um processo efetivo de reeducação lá dentro do sistema prisional. Isso, na verdade, o projeto Estruturar para Humanizar é um pouco mais amplo, visa a estruturação por meio da autocomposição dos órgãos de segurança pública, porque a gente tem notado, principalmente no interior do estado de Goiás, a desestrutura de alguns órgãos relacionados à segurança pública, por exemplo, os IMLs, as delegacias de polícia civil, os destacamentos da polícia militar. Então, com o viés de autocomposição, empoderamento social, o projeto visa trazer esses problemas para discussão junto à sociedade e, a partir daí, criar soluções para resolver esses problemas, sem necessidade direta de judicializar esses problemas. Então, assim nasceu o projeto Estruturar para Humanizar. Estruturar no sentido real da palavra e para oferecer melhores condições de trabalho aos agentes públicos e à população em geral. Bom, nesse viés, nos foi apresentada a problemática da gestão prisional, onde existe aqui, em Aparecida de Goiânia, um trabalho que vem sendo desenvolvido, um trabalho de excelência, eu diria, onde os presos, através de empresários, são postos para trabalhar. E nos foi solicitado ao Ministério Público a possibilidade de ampliação desse trabalho. E o Ministério Público incluiu essa perspectiva no projeto Humanizar, que seria a criação de mais 120 postos de trabalho, ou seja, ampliando o módulo de respeito que já existe. Então, estivemos reunidos, na semana passada, com empresários, com a diretoria da DGAP, Ministério Público, Poder Judiciário, conselhos de segurança, para que juntos, através da autocomposição, através dessa articulação entre os poderes públicos constituídos, entre sociedade civil organizada, entre as instituições, nós possamos realizar esse projeto. Kleber Ferreira, os seus questionamentos ao promotor André? Doutor André, eu estava anotando aqui o que o senhor estava falando. Boa tarde, primeiro. Boa tarde, Kleber. O senhor falou uma palavra que eu acho tão interessante, que eu gostei tanto de ouvir, que eu negritei ela aqui, sem judicializar, encurtando o caminho, fazendo a coisa de modo prático, ver como é o problema. O problema é assim, e a solução é esta, nós vamos fazer direto. Então, agora eu pergunto para o senhor, o judiciário vai entender assim como eu e o senhor estamos entendendo? Com certeza, o judiciário é parceiro. Porque, muitas vezes, Kleber, esses problemas crônicos que envolvem a coletividade, como a desestrutura dos órgãos de segurança pública, a judicialização, pela experiência que nós temos, muitas vezes não surte o efeito esperado. processos que demoram a tramitação, algumas vezes a gente ganha, o juiz de piso, o juiz da primeira instância, concede uma liminar ou até decisão definitiva favorável, numa obrigação de fazer, só que é aquela história, ganha, mas não leva. O governo, através de seus advogados, criam teses de impossibilidade de cumprimento daquela obrigação e o problema vai se arrastando. E a população, Kleber, nós, pela experiência que nós temos, principalmente eu, como promotor do interior, a população não quer saber como o problema vai ser resolvido. Ela quer que o problema seja resolvido. E nós, Ministério Público, promotores de justiça, como servidores públicos, temos a obrigação de arregaçar as mangas e trabalhar para que esses problemas sejam resolvidos. Então, a autocomposição, a articulação social, o empoderamento social tem surgido muito mais efeito, muito mais eficaz. O problema, nesse viés, é resolvido de forma amigável, autocompositiva e célere, rápido. E a população se sente amparada, o problema é resolvido e todos juntos para solucionar essas questões. Esse é o pensamento. E o presídio vai ficar mais vazio, mais humanitário. O ser humano que tem por trás daquele que cometeu algum ato infracionário, ele acaba sendo tratado como um ser humano. As cidades do interior, as comarcas do interior passam a ter uma estrutura para atender a sociedade como um todo. é um contexto muito interessante. Um colega seu, acho que o senhor não o conheceu, porque o senhor é bem mais jovem, mas eu o conheci, tinha um bom relacionamento com ele, o doutor Sulivan Silvestre, que faleceu muito cedo. Eu falava, sabe qual o grande problema nosso, o ever de promotor? Os promotores têm boa vontade, o Ministério Público quer ajudar o Brasil, mas para toda lei tem um atenuante. A gente ganha aqui, vem alguém com atenuante, ferra o promotor. Aí o promotor acaba, dá a impressão que o Ministério Público não quer fazer nada, mas a gente está com o pé e mão atada. Saindo das atenuantes, indo para o campo prático, vai andar, o projeto vai andar. E eu diria, Kleber, que não só o Ministério Público tem essa boa vontade, mas pela experiência que nós estamos tendo nesse projeto, a sociedade em geral, os órgãos públicos, várias pessoas, várias autoridades querem fazer. Agora, o Brasil se perdeu na burocracia. A burocracia, a legalidade é necessária. Agora, ela não pode ser empecilho para que os problemas sejam resolvidos. Mata a praticidade, né, doutor? Mata a praticidade. Mata a praticidade. A gente não pode deixar de lado a legalidade. Agora, a burocracia excessiva tem atrapalhado o progresso do Brasil. E nesse viés autocompositivo, a gente encurta caminho. Cada um faz sua parte de forma célere, de forma rápida, visando o objetivo em comum. Então, isso é importante. Nesse caso específico do complexo prisional, vão ser criadas mais 120 vagas de trabalho. Os empresários que já estão desenvolvendo esse trabalho na unidade prisional, no complexo prisional, como a empresa Salo Confecções, dentre outras, né? Claro. Eles têm disponibilidade para criar essas novas vagas de trabalho. O que falta é articulação. É botar todo mundo numa mesa, sentar e resolver. E é isso que o Ministério Público está fazendo com esse projeto. Entendeu? Sentando para resolver os problemas de forma rápida, de forma célere, sem deixar de lado a legalidade, mas com viés de resolutividade, resolvendo os problemas. É, ótimo. Agora, doutor, eu tenho duas preocupações de cidadão comum mesmo, que talvez na rua alguém fizesse essa proposta, essa pergunta para o senhor. De onde vem o dinheiro e como será a qualificação da mão de obra? Ótimo. Excelente pergunta. O dinheiro, se fosse vir do governo, não precisaria do projeto. Não precisaria do projeto, né? Desculpa a palavra. Nem isso, nem é boa. Não é a boa prática jornalística, até impede que a gente utilize determinado vocabulário. Mas não encontrei outro, senhor me desculpa. Entraria em toda a burocracia, né? Processos licitatórios, enfim. Enfim, o viés, a intenção do projeto estruturar para humanizar é essa articulação, certo? Então, através da sociedade civil organizada, nesse caso, nós estamos falando dos consegues, conselhos comunitários de segurança, que têm personalidade jurídica própria, têm conta bancária, certo? Formado por pessoas da comunidade, através de um trabalho voluntário. Então, o conselho de segurança é que vai administrar a obra e fazer a captação de recursos. Então, os recursos para esse trabalho, para essa obra, vão vir de doações. Então, doações podem ser de transações penais, acordos de não persecução penal, que têm as penas pecuniárias, né? E os próprios empresários, se quiserem fazer as doações, podem fazer doações. Então, esse recurso é doado ao Conselho de Segurança, que representa a sociedade civil organizada, é depositado numa conta específica para o projeto. E o Conselho de Segurança é que administra a obra e administra os recursos. E a prestação de contas é feita ao Ministério Público e ao juiz da execução penal, nesse caso. E a qualificação da mão de obra do preso para ocupar essa reeducando? A qualificação da mão de obra é feita pelas empresas que já atuam no complexo prisional. Então, eles têm contrato com a Degap, eles atuam lá dentro da Degap. Inclusive, eu estive visitando o trabalho, nessa segunda-feira, é um trabalho de excelência, deveria ser melhor divulgado. Porque, geralmente, a imprensa, a televisão só mostra o complexo prisional quando tem rebelião, não é isso? Quando tem reféns, aquela situação crítica. Agora, em momentos de calmaria, como esses projetos, onde os presos, os condenados, estão ali trabalhando no dia a dia, e isso não é divulgado. E a sociedade fica com uma impressão errada, uma impressão ruim do sistema prisional como um todo. Então, essas empresas que estão ali oferecendo esses trabalhos, ali eu vi várias confecções. Então, elas têm como obrigação contratual fazer o treinamento dessa mão de obra, essa profissionalização, para que esses reeducandos, esses condenados, essas pessoas encarceradas, possam cumprir sua pena, trabalhando com dignidade, com respeito, e possam sair dali melhores do que entraram. Porque as pessoas esquecem, Kleber, que essas pessoas que cumprem pena vão sair dali um dia. Nós não temos prisão perpétua, nem pena de morte. Agora, a pergunta é, como as pessoas querem que eles saiam? Melhores ou piores do que entraram ali? Não é verdade? Então, nós não podemos fazer vista grossa. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade prisional. E eu estive lá, visitando, e o diretor, chama doutor Josimar, tem feito um excelente trabalho. Ótimo, Samuel. Doutor André Luiz já respondeu os meus questionamentos, inclusive, assim, com um grau de satisfação muito grande nas respostas dele. Eu agradeço, Kleber. Pela entrevista aqui a Sagres, agradeço aí pelas informações, desejando também um sucesso no desenvolvimento deste projeto, e esperamos aqui em outra oportunidade detalhá-lo também em outras etapas. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Que ótimo. Estamos à disposição. Eu acho importante esse contato do Ministério Público com a população em geral, através dessas entrevistas. Isso é importante, porque o Ministério Público está aqui para servir a população. E esses trabalhos são importantes serem divulgados. Então, eu é que agradeço e estamos à disposição da rádio.